e agora começou aqui a dança da cadeira gente será que a isa vai conseguir ganhar ufa gente que susto ué ué gente já tá confuso aqui rolou não rolou não sei vamos ver ó quero ver você torcendo pra isa em mas se tiverem torcendo para outra pessoa escreva aí nos comentários em que a gente quer saber olha só acho que a música tá muito baixa então tá dando confusão aí qualquer hora de sentar mas se der errado o prêmio vai para todo mundo acho que é isso que acontece gente que vocês acham é justo e agora vai começar de novo a isa dançando ali quem sobrou quem sobrou ah meu deus agora tem vara aqui no jogo tem vai tava gravado tão dizendo que foi a lulu que empurrou e agora laura ou lulu l ou l o que vocês acham olha aqui ó mãe defendendo a mãe defendeu a filha e não vai lá confia confia ó agora vai ter tá dando um pito aqui na galera gente que o negócio é só sentar quando a música acabar né isso vai dar certo ó meu deus tá dando treta tão dizendo que sentaram juntas então vai voltar vai voltar ó tá uma confusão mesmo gente mas vai começar de novo boa 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 pedra papel tesoura é uma boa hein gente pedra papel tesoura pedra papel tesoura é não deu certo aqui a manifestação e o pessoal vai de novo e agora vai começar tudo de novo gente mas para quem que vocês estão torcendo aí ai 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 olha aqui ó os pais a irmã e o marquinhos torcendo aqui para valentina né eu fiz também ó escreva escreva nos comentários quem tá torcendo para valentina isso aí isso aí gostei gostei ó gente inscreva aí hein agora tá aqui uma música todo mundo quer a mão para cima ai meu deus cadê cadê quem sobrou quem sobrou ai gente alguém tava torcendo para mim ele saiu uma cadeira mas ó vai continuar mas ó tem bastante gente acho que esse jogo vai longe pessoal que vocês acham vamos ver quem vai ganhar todo mundo em pé que vai começar a nova música olha só belinha ali atenta jéssica já sentando levantou dividiu ali marcela também Lucas Rocha o que aconteceu o que aconteceu que aconteceu ai foi a Helena gente Manu conseguiu Valentina conseguiu Isa mas a Helenita saiu nossa linda essa menina tá animada aqui vamos ver tá todo mundo curioso aqui vendo quem que vai ganhar ó gente posso falar se ficar fazendo toda hora de sentar sem eu falar de todo vai ser eliminado tá ó vai ter eliminação pela Maitê ela falou que não quer que o pessoal sente se sentar antes da música vai ser eliminado e gente agora deu medo hein e aí será que alguém vai ser eliminado pela penalidade não sei olha lá parece uns presidiários gente tudo com a mão na cabeça Manu empurrou ali Isabela gente acho que foi falta aí Manu empurrando Isabela totalmente sem motivo eu achei que foi falta o que vocês acham não tiver até empurrado né ó quem saiu foi a Marcelinha mas vamos lá ó torcendo gente escreve aí maçudinha para torcer para a maçudinha ganhar todo mundo se abraçando aqui tem umas amigas torcendo pelas outras vamos ver vamos ver vamos ver quem vai ganhar Lorena dançando Jéssica acelerando a Belinha Isa com a mão na cabeça mais uma rodada que a Isa ficou e a Belinha foi eliminada gente ai meu Deus a Jéssica tá lá filmando a Belinha sendo eliminada e agora ó mais uma rodada gente tá ficando pequeno o negócio olha só tá ficando pequeno tá disputado e a Isa aqui ó animada animada com calor gente esse jogo parece que é devagarzinho mas a pessoa fica tensa fica suada vamos ver agora o que vai rolar gente quem tem pé quem tem pé acho que foi a Lorena acho que foi a Lorena Lorena e animada tá ó mas ela sai na dancinha gente acho que ela não ficou triste por ser eliminada não manteve a pose manteve a pose e a Isa aqui ó a Isa tá que tá gente vamos ver olha tem uma duas três quatro cinco seis sete cadeiras gente sete cadeiras acho que já foi metade hein todo mundo dançando andando devagar a Isa tenta quem que foi quem que foi Laurinha saiu Isa tá aqui ó na atenção mas conseguiu olha só quem que tá ainda Valentina Manu Isa Machudinha Lucas Rocha Jéssica Souza aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ali é o duplinho, eu estou em dupla vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 começou de novo quem ficou? quem ficou? gente, a Isa está ficando vamos torcer muito por ela quem está gostando dessa brincadeira deixa o like aí embaixo 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 começou de novo a rodada dançando ai meu Deus opa, opa todo mundo achou que acabou, mas não tinha acabado o que aconteceu? o que aconteceu? tem alguém ali atrás abraçadinhos agora estão ali vamos avaliar quem que foi deu no vídeo? agora eles estão fazendo bar quem que está com mais bumbum na cadeira gente? vamos ver, vamos ver de perto aqui Jéssica Jéssica se a gente formar mas Malu sentou Malu sentou primeiro então Jéssica eliminada gente tem quantos agora? 4 cadeiras ai meu Deus 4 cadeiras vai, vai, vai Isabela está aqui estou torcendo e Valentina também a torcida das mães está boa aqui vamos lá vamos lá torcer para dar certo eu estou ficando nervosa eu também estou ficando nervosa 4 cadeiras vamos ver o que vai rolar Isa está tranquila pelo visto está dançando ali Lucas está mais sério Lorena e Valentina ali na duplinha juntas e Malu tranquila também parece animada Isa ali querendo olhar a técnica dela acho que é olhar para a Maitê aqui olha e agora Valentina Malu gente e agora cadê o pai ai meu Deus o pai está dizendo que viu ele viu que foi a Valentina primeiro foi disse que foi Jessica ali com dois celulares tentando ver quem foi e agora e Lucas está tranquilo né Lucas você está tranquilo está né Isa ali só observando gente está acabando agora vão ser só três te adoro vai a Marcela aqui jogando uma bola relaxando no vôlei e agora está acabando está acabando ó quem que estava era eu e é está acabando além olha acho que vai de novo acho que é pedra papel tesoura será é gente vocês foram ao mesmo tempo então vocês deciam se vocês querem de novo uma pedra papel tesoura de novo de novo de novo de novo de novo de novo Isabela está indignada porque no começo falaram que ia ser pedra papel tesoura mas vão de novo né está rolando aqui a música aí vamos ver ai ai meu Deus gente de novo as duas era pra ser né era pra ser ai ó Marquinhos falou que ela foi empurrada o pai protestando aqui a tira foi bem foi bem foi bem e agora gente olha só três cadeiras três cadeiras Manu Isabela Lucas e Malu quem vocês acham que vai ganhar quem vocês acham que vai ganhar escreva aí nos comentários e você já deixou o like ó estou esperando você deixar o like e agora e agora ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus tô tensa aqui gente ai ai aaa mano saíram na sequência a duplinha gente saíram juntas mas a nossa Isabelinha tá ali ó Lucas Rocha Isabela Malu duas cadeiras gente vai Isa ai meu Deus que tensão e agora gente vai Isabela 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 ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus gente vai 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 aaa 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 a Isa está na final gente que demais a Isabela está na final tô a Jessica aqui estava torcendo a Irmã estava torcendo meu Deus ela está nervosa ela está nervosa ai meu Deus Malu e Isabela na tensão como é que vai ser gente vamos ver como é que vai ser essa final que agora agora é a hora agora é a grande final ou vai ser Isabela ou vai ser Malu gente quem vocês acham a minha eu acho que vão ser vocês né são confiões querem querem ganhar os 50 ó elas estão de boa estão de boa qualquer uma que ganhar vai estar feliz porque chegaram nessa final né gente ai meu Deus a Isa quer muito esse dinheiro porque ela está economizando porque ela quer um celular novo gente ó deixa um like aí quem quer ajudar ela a comprar um celular gente ela está quebrado ai que nervoso agora já estou vendo no rostinho da Isa que ela está nervosa gente vocês percebem ai coração de mãe aperta a Isa ganhou gente viva ai gente muito feliz que a Isa ganhou gente a Isa vai dizer que eu fico com a gente uau uma Ahahahah!